O laboratório de refino de cocaína funcionava em um apartamento no Parque Oeste Industrial. Lá foram encontradas duas balanças, vasilhas para misturar e armazenar os produtos, prensa e outros objetos usados na fabricação de drogas. Dentro do apartamento dos rapazes, a polícia encontrou 4 kg de pasta base de cocaína, mas esse aqui não é o produto final. Eles misturam a pasta base à cafeína pura, que é o que está aqui dentro desse saco. Mas o que mais chamou a atenção da polícia foi que os traficantes usavam inseticida, veneno para matar praga em lavouras, usava na mistura da droga. E o próprio rótulo mostra o quanto isso é nocivo. A indicação é que seja manuseado com luvas, botas, avental e até máscara. É um novo perfil, é um perfil mais agressivo, é um perfil que eles se mostram que estão mais interessados com o lucro. Demonstrando total desprezo, vamos dizer assim, pelos clientes que procuram essa organização criminosa. Pelo menos 30 sacos de veneno foram levados à delegacia. Para manter a qualidade da droga, eles embalavam as porções a vácuo. Com a pasta base apreendida, os traficantes conseguiam fabricar 20 kg de cocaína, um prejuízo aproximado de 200 mil reais. Rondinelli Machado Ribeiro, de 23 anos, e João Júnior Vaz de Oliveira, de 25, foram presos em flagrante. Rondinelli já tem uma passagem por tráfico. Chegou a ser condenado, mas ficou apenas 30 dias preso em regime fechado. Já João Júnior roubou um carro em 2011 e também foi condenado a cinco anos de prisão. Ele pagou pelo crime em apenas sete meses, fechado na cadeia. A polícia acredita que eles não traficavam drogas sozinhos. O senhor Rondinelli, que é o dono do apartamento, lá onde estava essa droga, nos confidenciou informalmente que ele estava rodando cerca de 60 kg de cocaína por mês. O que isso significa? 60 kg de cocaína para serem colocados no mercado requer a participação de várias outras pessoas.